A Arte de Fazer Amigos apresenta Mamãe Bebê, sua revista na TV. Oferecimento BCU, guardando uma esperança de vida e tralala. Gente, a Arte de Fazer Amigos tem um parceiro novo. A partir desta semana nós estamos com a dona Enxovais, que tem tudo sobre cama, mesa e banho para levar para você. Você que é dona de casa, que adora comprar toalhas, edredons, enfim, tudo para cama, mesa e banho, além de acessórios para a cozinha e para a sala. Ao meu lado, você está conhecendo agora, você vai conhecer a Cleia Andrade, que é responsável pela unidade do Juvevê. Cleia, é um prazer ter ela no programa. E eu quero apresentar a loja para os nossos telespectadores, porque a partir da semana que vem nós vamos ter novidades, hein? Nós vamos ter prêmios para você e da dona Enxovais, toda semana. Mas antes de falar dos prêmios, eu vou falar só a semana que vem. Agora eu quero que você conheça a unidade do Juvevê. Vamos lá, Cleia, quantos anos está aqui? Aqui já estamos há oito anos. Oito anos. São quantas lojas em Curitiba? São quatro lojas. Uma aqui no Juvevê tem no Shopping Curitiba, Shopping Paladio e no Polo Shopping. Então, nós vamos apresentar todas essas quatro lojas para vocês no decorrer desse mês que vai estar continuando aí e o mês que vem, enfim, direto. Mas esta semana nós estamos aqui no Juvevê e eu quero começar por onde nós vamos começar? Por aqui mesmo, né? Por aqui mesmo. Então, vamos lá. Aliás, aqui nós temos a novidade também, né? Olha aí. Um lançamento para inverno agora, feito de limitar a pele. Uma pele com forro de malha que é aconchegante. Ou seja, você pode usar no inverno e no verão, né? No verão você usa mais esse lado mais fresquinho. Então, são produtos assim que aconchegantes para inverno. Aqui eu estou vendo bastante coisa a nível de edredons, né? Sim, temos os cobertores de microfibra. Agora, o alto da estação, assim, é o cobertor de microfibra, né? Tudo que é de microfibra é aconchegante. Ele não fica feio, não faz bolinha. Aqui nós também temos alguns jogos de cama, né? Isso, a linha de 200 fios. A gente trabalha com várias marcas, né? E trabalhamos com essa linha de pet work, que é um cobre-leito que você pode se cobrir. A linha de cobre-leito agora é uma linha prática. Você pode deixar na cama bonito e também se cobrir. Certo. Para cá nós temos muita coisa, fronhas, travesseiros, enfim, tudo que você precisa. Tem aqui essas mais coloridas aqui, que estou achando muito bonita. Exatamente. Essa é a linha 150 fios. Aliás, a gente tem linha a partir de 150 fios, 200, 150, 300 até, né? E o que é a diferença disso? Me desculpe, que eu não entendo. Vamos indo pela loja aqui para o Ítalo poder mostrar. O que quer dizer 150 fios, 200? O 150 fios é uma linha de algodão tatado, beneficiado, que é muito bom também, mas o percal mesmo, é a partir de 180 fios. Certo. Eu estou vendo toalhas aqui. Por exemplo, 300 fios, olha o toque, né? 300, quanto mais fios, mais acetinado, mais toque bom, mais fresquinho, fácil, gostoso de usar. Ah, tá. Então, essa é a diferença. Eu estou vendo toalhas também que vocês têm aqui. Sim, uma linha toalhas feupudas da Budemeyer, pré-lavada, pré-encolhida. Qualidade, né, gente? A gente trabalha com qualidade. E é isso que eu estou trazendo para vocês. A gente gosta muito de dizer, dentro do programa, que nós levamos para o nosso público o conceito. E quando a gente consegue aliar o conceito ao bom preço, que justifique esse produto, e que não seja caro e acessível, eu acho que daí a gente fecha o pacote todo. Vamos circular na loja aqui. Eu quero mostrar que nós temos muitos jogos de... E os coordenados, né, que a gente tem os jogos de lençóis, temos os cobre-leito, temos o edredom, que você pode coordenar e fazer um jogo bonito para o seu quarto. Olha essa colcha aqui maravilhosa, com jogo de travesseiro, com almofada, enfim. Uma linha exclusiva da dona. A gente tem a linha exclusiva da linha Dreams, que tem vários modelos, né? E temos a linha de poliéster também. Eu sei que você tem algodão e poliéster. Algodão e poliéster. Olha essa aqui, que linda, esse aqui que maravilhoso. Bem clássico, uma coisa bonita. Sim, bordados, é. Isso valoriza. Percal, 400 fios bordados. O bordado hoje é muito, está muito usado agora. Muito na moda. É igual, as pessoas antigamente usavam muito, parou, deu uma parada, agora está no alto. Certo. Para cá nós temos uma parede só de toalhas. Olha que maravilha. Aqui você também tem várias marcas, né? Sim, os coordenados também, né? Temos a linha Budemire, a Carsten, a Altenburg, tem várias marcas de toalhas. Joia. Vamos para cá, Italo. Olha só aqui os roupões. Roupões saída de banho. Tapetes para banheiro. Roupões, uma linha de microfibra agora para próximo, para inverno. Muito bonito e aconchegante, leve, quentinho, né? Estão usando bastante. Que joia. Gente, a loja é enorme, vocês estão vendo as imagens. É uma loja muito arejada, muito gostosa de você vir tomar um cafezinho aqui com a Cleia. A Cleia vai convidar você para um cafezinho. Você vai tomar aqui um suco, uma água, né? Eu quero falar demais, depois você manda a fatura para mim. E vamos lá, eu quero ir para aquela área lá dos, vamos lá. Travesseiros. Eu quero os travesseiros aqui, ó. Quero mostrar essa área bonita aqui. Aqui você tem cortinas também, né? Cortinas. Temos vários modelos de cortinas. Vários tamanhos. Então, a pessoa que quer uma coisa prática, rápida, quer colocar na sua casa, não precisa mandar fazer, fazer aqueles orçamentos todos. Vem e vê o tamanho. A gente tem vários tamanhos que combinam sempre. Porque o varão, ele é versátil, você pode levantar, abaixar um pouquinho e sempre está na medida que você precisa. Tá. Me diga uma coisa, Cleia. A pessoa vindo aqui na loja e trazendo as medidas, ela já sai com orçamento? Vocês vão na casa da pessoa para tirar as medidas ou não? Não, não, não. Agora a gente trabalha com cortinas prontas. Ah, cortinas prontas. É muito mais prático. Sendo cortinas de varão, para varão, a gente está tendo no momento, são cortinas de vários tamanhos. Pode ser, elas são flexíveis. Você pode usar para 2 metros, 3 metros, 3,5 metros, 4, até 4,5 metros. E alturas boas. Então, gente, aqui tem tudo que você possa imaginar. Dona Enxovaz é isso. Eu quero que você repita novamente os endereços da Dona Enxovaz. Temos loja no João Gó. João Góberto, que é no Juvevê, João Góberto, 1758, no Shopping Curitiba, no Shopping no Paladium, que é um shopping novo, muito bonito, e no Polo Shopping. Então, gente, são esses 4 endereços. Semana que vem nós vamos estar num desses outros 3, levando para você, para que você que mora perto não perca, não deixe de vir na Dona Enxovaz em qualquer um desses endereços. E, como ela disse, a Cleia, tudo sob medida. Você vem com as medidas da sua casa, já vê, já acha. E se a pessoa levar e puxa a vida, Cleia, não gostei. Ela pode trocar? Com certeza. Pode trocar. Trocamos quantas vezes for necessário. Então, agora eu quero que você dê o endereço, não, o telefone aqui da Juvevê. Então, está no seu vídeo, outros telefones que ela acabou de dizer. Basta você ligar, chamar a Cleia, que ela vai atender você, ou vai passar você para um dos colaboradores que tem aqui na empresa, tá bom? Gente, um abraço para você, Cleia. Muito obrigado. Logo, logo estaremos de volta, trazendo mais novidades da Dona Enxovaz. Procura profissionalismo no seu cartão de visita? Um catálogo de altíssima resolução de imagens? Um toque criativo no seu convite? E qualidade em papéis de ofício, blocos fiscais, pedidos, duplicatas, cartazes, envelopes, folders, impressos em offset e formulário contínuos? Na Gráfica Maliris, cuidamos de tudo isso para você. Há 17 anos no mercado, oferecemos muito mais do que tradição. Oferecemos alta tecnologia, preços acessíveis e ótimas condições de pagamento. Entrega rápida e garantida. E, é claro, o melhor atendimento do mercado. Gráfica Maliris, há 17 anos, garantindo boas impressões. Surpreenda-se! Os novos sabores do mar chegaram em Curitiba. Donasta, frutos do mar. A arte de fazer amigos e a Johnson Fitness faz uma promoção especial para você. Concorra a uma esteira residencial que você está vendo no vídeo e a um kit semanalmente. A esteira será sorteada dia 8 de abril. Para participar, como é que faz, Emerson? Basta entrar no nosso site especial para essa promoção. O site é promoçõescuritibafitness.com.br. Promoções Curitiba Fitness, tudo junto. Ou através do nosso Facebook, Johnson Curitiba, ou Twitter, Johnson Curitiba. Não perca essa oportunidade. Um abraço e até semana que vem. Um abraço.